Então eram tatuagens que não faziam mais sentido pra mim, eu comecei a retirar. E agora eu estou fazendo outras, mas por questão de estética. Porque como eu voltei a trabalhar como modelo, né, de posar de biquíni, de lingerie, pra não dar trabalho até pro rapaz do Photoshop ficar escondendo ali as marquinhas, os roxinhas, né? Aí eu tô fazendo as tatuagens. Bom, mas e agora pararam os procedimentos? Você falou que você fez bichectomia, né? É, não. Eu fiz, na verdade, desde que eu saí da igreja, eu já fiz uns cinco. Gente! O que que você fez? É que são, mas na verdade foram coisas assim que eu não vejo como agressiva, Lu. Por exemplo, eu troquei a prótese, eu aumentei porque na igreja eu tinha diminuído, porque eu achava que o meu peito tava chamando muita atenção. Certo. As irmãzinhas ficavam me julgando, que ia chamar a atenção do pastor. Então eu disse, vou diminuir o peito. Certo. Aí, depois que eu saí da igreja, eu vi que não tinha problema ter o peito grande. Aumentou o peito, não? Eu aumentei o peito. E o meu marido gosta também, então eu conversei com ele. Então a gente decidiu que sim. E fiz os fios de PDO, fiz lipoenzimática aqui no pescoço. O que que é lipoenzimática? É um líquido que coloca, né, doutor? É um ácido que ele ajuda a dissolver a gordura da região aplicada. Então ela é muito utilizada na região de papada, abdômen, por exemplo. Isso. Não era aquele lá que tinha? Tinha um que proibiram? Esse é o ácido desoxicólico. Entendi. Ele ajuda a dissolver, então. Muito comum aqui. Aí esse ácido, ele tira essa gordurinha daqui. Mas são procedimentos que não colocam a nossa vida em risco. Por exemplo, hoje eu teria medo de uma lipo normal. Eu teria medo. Hoje eu não faria. Eu prefiro realmente fazer dieta, né? Tomar chá, produtos naturais. Porque a lipo eu acho muito perigosa. Mas eu já tive amigas que já faleceram por causa de uma lipo. Então eu não faria. E fiz botox, que é uma coisa que é comum também entre as mulheres. E o que é isso aqui? Esse aí é os fios de PDO, né, doutor? Ele serve também para ajudar no rejuvenescimento da pele. Porque a gente vai envelhecer, né, Lu? Mas a gente pode se cuidar também. Mas é fio de tração ou só de sustentação? Doutor, me socorre. Ele ajuda nos dois, Lucena. Ele ajuda a produzir colágeno. Dá para dar uma ligeira tração. Só que o dele é mais como se fosse sustentação. E deixa a pele mais firme. É. Entendi. E doeu isso? Não, porque tem anestesia local. Aí não doeu. Aí empinei a pontinha do nariz. Também botei ácido hialurônico. Mas ele absorve, né, doutor? Depois de um tempo, né? Absorve. Em geral, ele dura um pouco mais de um ano. Então são procedimentos, assim, que não são... Que não colocam a nossa vida em risco. Entendi. Agora, vai parar por aí, né? Agora, bota peito, tira peito, bota peito, bota, tira peito. Chega. Não, eu gosto, Lu. Eu gosto. Não sei, ela vai fazer. Eu gosto de cirurgia plástica. Eu acho que Deus inventou os médicos para ajudar a gente com a nossa autoestima. Desde que a mulher tenha condições, né? Infelizmente, nem todas têm. Mas eu acho que ajuda a gente, então... Mas você teve medo da lipo ou não tem medo de botar peito? Tomar anestesia geral é igual. É, mas é que a lipo, ela... As pessoas que eu conheço, os médicos, assim, furaram o intestino. Nossa, mas também que médico é esse que... É, gente. De que medo disso, gente. Tchau, tchau, tchau.